A Sênior está presente em todo o cenário nacional, presente em todos os estados. No mercado hoje, onde o conhecimento faz bastante diferença, onde as pessoas é que vão construir o crescimento desse cenário econômico que se encontra hoje, é muito comum nós encontrarmos os nossos clientes buscando profissional no mercado com conhecimento nos sistemas da Sênior. Conhecer os sistemas da Sênior é como um adolescente, quando começa a conhecer os primeiros componentes num carro, começa a ter este conhecimento para no futuro ser um motorista. Este ano tive a oportunidade de visitar a maior feira de tecnologia do mundo, a Cebit, realizada na Alemanha. Lá foi possível perceber que os sistemas da Sênior acompanham as tecnologias mundiais de sistemas empresariais. Isto garante aos nossos usuários um acompanhamento da tecnologia, algo que é tão veloz e tão rápido no mercado de trabalho hoje. Nos 17 anos que estou aqui na Sênior, já atuei em clientes de 50 funcionários a 50 mil funcionários. E dentre esses, é muito comum encontrar usuários apaixonados pelo sistema e que usam esse conhecimento como seu diferencial na carreira. E esse conhecimento faz toda a diferença quando participam de oportunidades e conseguem uma evolução na sua carreira. O conhecimento Sênior pode e é um grande diferencial na carreira dos profissionais da área de administração de pessoal. Venha para o Mundo Sênior!